Oi, gente! No vídeo de hoje, eu trago mais uma finalização, metade usando um produto e a outra metade usando outro produto. Hoje eu decidi usar dois cremes de pentear da marca Embeleze. Eu vi que vocês gostaram bastante da outra batalha de cremes, né, que eu fiz usando os cremes de pentear da Skaf, da linha Keraform. E eu acho que é legal, né, isso de testar dois cremes da mesma marca, porque às vezes a marca tem vários produtos e você não sabe qual que é aquele que mais vai dar certo no seu cabelo, qual é aquele que mais vai suprir as necessidades, né, enfim. Então, nesse tipo de vídeo, dá pra gente ter uma ideia, tirar algumas conclusões. Deste lado de cá, eu vou usar esse creme, que é o Infusão de Colágeno. Eu vi que algumas de vocês pediram esse creme. Se não me engano, ele é uma novidade, eu acho que eles lançaram recentemente. E quando eu for aplicar ele no meu cabelo, eu vou mostrar, né, a proposta. Mas ele tem uma proposta muito diferente, eu tô muito, muito, muito curiosa mesmo pra testar esse creme. E desse lado de cá, eu vou testar o creme de pentear da linha Meus Cachos. Tá dominado pra cachos crespos e crespíssimos. Ele é um creme mais nutritivo. Enfim, eu também tô curiosa pra testar, pra ver se, né, realmente vai dar certo aí no meu cabelo, se vai cumprir tudo o que ele promete aqui. Então é isso, bora lá, que eu estou animada. Vou começar a soltar aqui o meu cabelo e começar dividindo ele aqui, ó, bem no meinho. Lembrando, né, como eu sempre falo, assim, nesses vídeos testando produtos, que o canal não é voltado só pra resenha, só pra produtos, mas aqui a gente tem vários conteúdos relacionados à beleza, autoestima, tem a série sobre autoestima, né, que eu tô fazendo. Então fiquem ligadas, tá? Eu tô sempre de olho nos comentários de vocês, vendo os produtos, as marcas que vocês pedem, mas realmente fica difícil de atender, né, todos os comentários, porque o canal não é voltado só pra isso. Então fiquem de olho lá no meu Instagram também, né, que lá eu também tô sempre compartilhando dicas com vocês, conteúdos exclusivos. Tem vários vídeos lá no IGTV, eu sempre tô produzindo pra vocês por lá. Então fiquem ligadas, tá? Então vamos lá, desse lado de cá, eu vou usar o creme de pentear em fusão de colágeno. Ele tem 300ml, ele tem essa embalagem laranjinha, né, nesse tom de coral, com os detalhes rosa metalizado. E é que diz que é para cabelos porosos e sem brilho. Não diz nada, gente, que é, tipo, pra cabelos cacheados, crespos, ondulados. Não, dá a entender que é pra todos os tipos de cabelo, mas cabelos que sejam mais porosos e sem brilho. Aí uma coisa que me deixou muito, muito, muito curiosa, é que diz assim, aumento de até 23% no diâmetro dos fios. Então parece que ele tem um negócio, assim, que faz o fio ficar mais grosso, com uma textura mais encorpada. Justamente por ser um creme de reconstrução, né, ele tem colágeno, ele é um creme mais voltado pra essa etapa de reconstrução. Então, pras meninas que estão em transição, né, pode ser que funcione, vamos ver, né, a gente vai testar aqui pra ver. Mas quando se fala em reconstrução, eu já penso logo nas meninas que estão em transição, que têm cabelos quimicamente tratados, ou que já usaram muitas químicas, pra meninas que pintam o cabelo, que descolorem o cabelo, ou pras meninas que usam muito secador, chapinha, modelador térmico, pra quem realmente precisa de mais reconstrução. Claro que todo mundo deve fazer reconstrução, mas esses tipos de cabelos que eu falei agora, eles precisam de reconstrução a mais, né. E é a que diz também aumento de até 80% no brilho. Então, é algo que eu estou curiosa aí também. Vamos ver se vai ser um creme que vai dar brilho. Aqui diz que é uma infusão de colágeno 100% vegetal, aminoácidos e proteínas. Ah, e ele é liberado. E aqui no modo de uso, tem a instrução tanto pras lisas, quanto pras cacheadas. Então, realmente, é um produto pra todas as curvaturas. Vou borrifar um pouquinho mais de água. Vamos ver como que é a textura do creme. Hum, ele tem uma textura mais fluida. Não chega a ser, tipo, nossa, é quase líquido. Não, mas ele tem... Opa, que eu derramei aqui no meu celular. Mas ele tem, sim, uma textura mais fluida. O cheiro é bem sutil. Ou não? Gente, não consigo perceber do que é esse cheiro. Mas é um cheiro gostoso. Ele também desliza super bem, assim. Ele tem essa coisa de deixar o cabelo bem emoliente. Apesar de ser um creme de reconstrução, eu senti que ele deixou meu cabelo bem emoliente, sabe? Enquanto eu aplicava. E o preço desse creme, gente, dei uma pesquisada aqui em alguns sites na internet. Tá numa média de 10 a 12 reais, tá? Mas isso varia muito, gente. Assim, eu comprei aqueles cremes da Keraform por 24 reais, eu acho. E teve menina que falou que encontra pra comprar de 10 reais. Eu fiquei chocada, assim. Então, varia muito de onde você mora, do site que você vai comprar, enfim. Então, me contem aqui nos comentários qual é o preço desse creme aqui na cidade de vocês. O quanto que vocês compram, dependendo até do site. Enfim, me contem tudo. Gente, não sei. Eu tô sentindo que algumas mechas não estão... Sabe quando o cabelo dá uma desmaiada, a hora que a gente passa o creme? Eu tô tendo dificuldade de fazer isso, sabe? Aqui, ó, algumas mechas estão ficando meio... Não sei. Parece que o cabelo não absorve direito o creme. Não sei. Vamos ver como que vai ficar aí no resultado final, depois que secar, enfim. Gente, eu faço o dedo liso só aqui nessa parte da franjinha mesmo. Porque senão, ela fica tipo... Sabe? Meu cabelo... Essa parte da franjinha está viciada no dedo liso. Mas, realmente, é porque como os fios são pequenininhos, se eu não faço o dedo liso, eu sinto que eles ficam meio sem forma, sabe? Pronto, gente. Creme de pentear aplicado. Temos brilho? Temos, né? Mas o cabelo ainda tá molhado. Então, vamos ver aí como que o cabelo vai ficar depois de secar. Se vai ter todo esse brilho aí que o creme promete. Vou tentar reparar também se o cabelo vai ficar mais encorpado, né? Que o creme também promete. Então, agora, vamos lá pra esse lado de cá, que é o creme de pentear da linha Meus Cachos. Tá dominado. Cachos crespos e crespíssimos. Desembaraço dos deuses. Tá no controle. Brilho extremo. Tem também essa identidade mais despojada. Curvaturas 3ABC e 4ABC. Então, assim, aqui diz que ele não é tão voltado pras onduladas. E mais pras cacheadas e crespas. E o que que tem nesse creme, gente? Óleo de manga, óleo de linhaça e óleo de cenoura. Então, é um creme mais voltado pra nutrição. Agora, eu confesso que eu tô muito curiosa pra ver esse creme desse lado. Porque eu tava com mais expectativa pra esse creme. Mas, na aplicação, ele não me... Tudo é quando seca, né? Mas, durante a aplicação, ele não me surpreendeu muito, não. Mas, agora, vamos ver esse daqui, né? Hidrata e nutre o cabelo. Mantém os cachos super definidos. E, de quebra, dá aquele brilho. Esse daqui também é liberado. Então, os dois cremes de pentear são liberados. Vamos lá começar essa aplicação. Me parece que esse tem uma consistência um pouquinho mais firme do que o outro. Mas, não é tanto assim, não. Não, é... Não sei. Parece que sim. Parece que tem um cheirinho meio, assim, de fruta, sabe? Um cheiro mais docinho. Mesmo assim, eu achei perfumes, assim, desses cremes mais suaves, sabe? Desse lado de cá, eu também tô percebendo... Vamos ver nas próximas mechas, né? Mas, eu também percebo isso. Que o cabelo não dá aquela desmaiada total. Ele deixa o cabelo com um pouco mais de... Tipo, um certo volume, sabe? Como eu falei, a gente tem que ver quando o cabelo secar. Mas, pode ser que ele seja um creme mais leve pro meu tipo de cabelo. Vamos ver aí. Não que isso seja um ponto negativo, né? Às vezes, pode até facilitar na hora de dar volume no cabelo. De deixar ele com mais leveza, mais solto. Ó, tá vendo que ele não desmaia total? Aqui na raiz já deu até um pouco mais de volume. E eu apliquei uma boa quantidade de produto. Esse creme de pentear custa também, em média, 10, 11 reais. Nos sites que eu dei uma olhada aqui na internet. E também são 300ml de produto. Prontinho, gente. Creme aplicado aqui na outra metade. O que eu senti enquanto eu aplicava é que parece que esse é um pouco mais concentrado do que esse. Esse daqui parece que é mais leve. Tanto que o cabelo já tá secando e já tá dando um pouco mais de volume desse lado do que desse. Vou deixar o cabelo secar naturalmente. E eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Pra dar as minhas considerações. Voltei. Meu cabelo já tá praticamente 100% seco. Mudei a make. Coloquei os cílios. Troquei o batom. Porque eu tô gravando outras coisas por aqui também. Então vamos lá pras considerações. Eu achei que o cabelo tá muito, muito leve. Dos dois lados. Desse lado de cá do creme infusão de colágeno. Eu sinto que tá levíssimo. Do lado de cá do creme da linha Meus Cachos. Eu sinto que ele tá leve. Então tá tipo leve e levíssimo. Eu não imaginava que esses cremes fossem cremes leves assim. Leve assim, gente. Pro meu cabelo, né? Pra quem tem cabelo ondulado. Pode ser que não fique tão leve assim. Mas pra mim, eu senti que ficou muito, muito leve. Tanto que em algumas mechas. Principalmente desse lado de cá. O cabelo teve dificuldade de definir. Então, analisando o lado do creme infusão de colágeno. Pro meu cabelo, ele deixou muito a desejar. Eu não senti que deu essa encorpada. Assim, como promete, sabe? Eu achei que o cabelo ficou muito, muito, muito macio. Disso eu não posso reclamar. Assim, a maciez tá perfeita. Tá super, super, super macio. Mas eu achei que não definiu muito bem essas mechinhas aqui, ó. Eu não senti que o cabelo tá com aquele aspecto, tipo, super encorpado, sabe? Não sei se isso é algo a longo prazo. Se for, aí eu já não posso dar as minhas considerações. Mas realmente, assim, em primeira impressão. Eu não senti que o cabelo ficou mais encorpado. E eu também não achei que teve esse brilho todo que o creme promete, gente. Sinceramente, aqui, ó. Claro, o cabelo tá brilhando. Até a iluminação que eu uso dá uma colaborada. Mas aqui, ó. O cabelo tá até um pouco opaco em algumas mechas. Então, infelizmente, esse creme aqui. Achei que não deu muito certo pro meu cabelo, sabe? Não é o resultado que eu gosto. Me contem aí qual que é o resultado dele no cabelo de vocês. Então, talvez ele até dê certo pras meninas que têm um cabelo liso mesmo, né? Porque aqui disso também pode ser usado em cabelos lisos. Do lado de cá, o creminho da linha Meus Cachos. Eu também achei ele muito leve, gente. Sério, eu não miserei na quantidade. Eu apliquei uma boa quantidade de produto. O cabelo tá leve. Essa parte aqui de trás, ó. Tá super, super, super leve. Em algumas mechas, até teve dificuldade pra definir. Esse aqui realmente deu mais brilho. Ele definiu mais, como vocês podem ver, ó. Até aqui na parte da frente, ele tá bem mais cacheadinho. Os cachos tão bem mais definidos do que do lado de cá. Mas ainda assim, não foi tipo, uau! Amei! Vou usar sempre. Não. Talvez eu use ele pra revitalizar. Por ter ficado mais levinho, assim, no meu cabelo. Mas ao mesmo tempo ter dado essa definição, né? Ou talvez, gente, eu possa usar esses cremes. Pra quando eu for apostar numa finalização mais leve, com mais volume. Aí eu posso apostar nesses cremes. Uma coisa que eu também sinto desse lado, né? Desse creme. É que o cabelo também ficou muito macio. Da questão da maciez, eu não posso reclamar. O cabelo tá muito macio. Mas o brilho mesmo, eu não senti tanto brilho assim. Algumas mechas, principalmente aqui na parte de trás, ainda ficaram meio opacas. Mas cabelo super macio. O cheiro é suave. É um cheirinho, assim, gostoso. Não é um cheiro que incomoda. Tem um preço bom, né? São cremes em conta. 10 reais, né, gente? É barato. Então, assim, tem que analisar e ver se vai valer a pena pro seu cabelo. Pro tipo de finalização que você gosta. Agora, eu vou secar o meu cabelo com secador, né? Fazer aqueles truques que eu gosto. Dar aquela desencolhida. E volto pra gente ver como que o cabelo ficou. Voltei. Gente, eu percebi uma boa diferença entre os dois lados. Eu percebi que esse lado de cá perdeu muito brilho, ó. O cabelo ficou super opaco. Não segurou nada. Porque muitos cremes que eu bato secador, os cachos seguem assim intactos. E esse daqui, ó, não segurou muito, não. Não, principalmente nessa parte aqui do meu cabelo que é mais porosa. E o creme é voltado pra cabelo poroso, né? Gente, será que que eu fiz de errado quando fui aplicar esse creme? Talvez a longo prazo ele possa dar uma tratada aí nos fios porosos. Veremos. Posso continuar testando e conto pra vocês. E do lado de cá, eu curti, gente. Vocês acreditam? Depois que eu bati o secador, eu gostei muito mais do que quando tava o cabelo mais murchinho, né? Porque ficou um cabelo leve, tão vendo? Ficou super, super, super leve. Mas ao mesmo tempo, as pontinhas continuaram com a definição que tava. Então desse lado de cá, eu gostei mais. Quem aí já tiver testado algum desses dois cremes, conta pra gente aqui nos comentários. Se você gosta, se tem algum que é seu favorito. Qual que é o seu tipo de cabelo também, pra gente poder trocar dicas. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!